Dedê 3399111443. Boa tarde, Nico! Olha a sensação térmica. Eu tô rindo é pra não chorar, viu, Márcia? Boa tarde, Nico! Estamos aqui. Eu, Márcia, mãe da Diná e meu neto Victor Hugo, assistindo seu programa, que é nota mil! Tá aí, Márcia. Calor excessivo. É o alerta de clima severo. Governador Vadares. Olha lá, máxima hoje, 37. Sensação térmica, 41. O Jace também, o Jace também me mandou uma foto com a temperatura assim. Aqui, o senhor que tá esperando chover, meu diretor. Cadê a chuva aqui que o senhor falou? Segunda-feira? Tá mais, dá pra cair um raio aqui, viu, do que chuva. Meu amigo André Boy me mandou uma mensagem. Tá lá em Londres, rapaz, todo empacotado. Pega o Tâncio Tá Quente aqui. Imagina! Um beijo, ele tá acompanhando lá na Fanpage. Um beijo pra todo mundo que tá na Fanpage da TV Leste e no Facebook. Próxima! Boa tarde, Nico! O trem tá feio aqui, o trem, ó. O trem tá feio. Solcidinha de Patinga. E Patinga tá fervendo. Gente, que calor pra toda a nossa região, né? A Cidinha tá... É, Cidinha, tem que ficar na sombra. Coloca esse chapéuzinho estiloso aí, vai pra sombra, vai pra sombra. Boa tarde, Nico, meu brigadeirão. Derretido, né? Só se for. Deus proteja você e toda a equipe do Balanço Geral. Solmaria José de Fernandes Tourinho. Nico, oi! Que Deus nos dê força pra suportar esse calor, ó lá, a chapa quente lá, ó. Ó! Abençoado, Nico! Manda um balanço pra todos aqui em Fernandes Tourinho. Beijo, Marinho José. Balança, Fernandes Tourinho. Um beijo pra vocês aí. É, brigadeirão. Ela tá chamando lá. Aí, olha aí, Wesley. Tá sumido, voltou no calor. Olá, Nico. Meu nome é Wesley, moro na cidade de Toflotônia. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família e pro meu amigo Jeremias. Não esquece o seu amigo Jeremias, não. Ele tá sempre... Esse Jeremias deve ser brother dele, né, velho? Sempre tá mandando abraço pra ele. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou como acompanhante da minha esposa, Ivanete Valentim, que está internada no hospital em Ipatinga. Ô, melhoras pra ela aí, hein? Melhoras pra ela. Claro. Franca recuperação da saúde aí. Estamos ligados no BG. Por favor, enviar uma saudação de melhoras pra ela. Com certeza! Obrigado, Laércio Costa. Zimerer. Zimerer ou Zimerer? Ou Zimerer? É, ele vai me ensinar a pronunciar esse nome. O nome dele é difícil, hein? Se é da Alemanha, da Alça, pra aquele lado lá. Um beijo pra ela. Ivanete Valentim, tá no hospital em Ipatinga. Ivanete, votos de recuperação pra você e pra todos que estão perto de você aí no hospital, viu? Transmita meu beijo aí. Próxima! Olá, Nico! Que moço bonito! Que homem, hein? Que homem! Viu, diretor? Hein, diretor? Que homem bonito, esguio! Elegante! Hã? Rapaz, que moço! Quem é esse moço? Deixa eu ver aqui quem é. Olá, Nico! Eu sou o Daniel do Bar de Luz. Estou ligado no BG. Você é nota mil. Ué, Daniel! Ah, esse sou eu mesmo, hein? Gente, gente. Manda essa foto pra mim. Tem um tempão que eu não me vi assim bonito. Hã? Estou top demais. Obrigado, viu? Você tá ficando puxar essa gola, manier. Boa tarde, Nico! Hoje fazemos uma semana de casados. Oh! Tá só começando! Deu tempo de acabar o gás. Deu tempo de trocar a lâmpada. Mexer no ventilador. Comprar a ação do cachorro. Trocar a resistência do chuveiro. Uma semana... Queimou a lâmpada. Não tá nada não, amor. Eu te amo. Resistência do chuveiro queimou. Tá bom. Tá fazendo calor. Vamos tomar banho no frio. I love you. Uma semaninha. Dois pombinhos. Manda um abraço pra minha filha, Júlia, e minha esposa. Amo muito elas. Estamos ligados em você. Que Deus continue abençoando vocês no BG. Marcos, um beijo no seu coração. Aí ele falou... A esposa, ele não falou o nome, não. Um beijo pra Ana Júlia. Aliás, a Júlia, né, filhinha? E pra esposa. A Júlia caiu nessa hora? Não, ó. Tadinha. Quase caiu ali, ó. Olha essa Júlia direita aí. Uma semaninha de casada, é? Hoje é 28. Hoje é dia 28. Hoje é dia 28. Chama, considerado, são 28. É. Dia 28 de setembro de 2024. Você manda outra fotinha dessa pra nós, aí. A esposa, Elisângela. Elisângela, beijo pra você. Eu tô brincando, tô brincando, é. É, vida lá. O casamento é desafio todo dia. Acabou? Sim, ó o diretorzão, o editorzão. Sim. É.